Olá, meu nome é Altanir, eu sou de dança, a gente vai ver hoje uma aula avançada de samba, a gente vai trabalhar bastante ao longo dessas aulas, facão, o primeiro passo que a gente vai ver é a última de faquinha facão, o mesmo facão que você já aprendeu, vai com um cruzado entre eles, faz, aqui a gente vai andar para trás, a gente não pode dar o peso todo para trás, deixa ele mais repetir, preferencialmente vai um pouco mais à frente, vai andar, um passo para trás, descer, um passo para trás, descer, chegou aqui, passo para trás, descer, para sair daqui, o que a gente faz? Faz com qualquer facão, então esse primeiro facão sai com essa casa, que é para vocês aprenderem um aprofundamento, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, três, um, dois, três, parou, e aí chegou aqui, faz uma facão, sobe, faz um, sobe, faz um, e faz um, e faz a casa. Obrigado. Mais um movimento avançado em samba, mais um passo de golpe para campo, e vai fazer um, e vai fazer um cruzado, traz a dama no facão, na hora que fazer o facão, a bairro vai deixar a dama no lugar, vai sair ao lado dela, três movimentos, tic, tic, tum, e vai trazer a dama em palco, sai de novo, frente e sai da dama, tic, tic, tum, como é que sai daqui? Aqui a gente vai sair em balanço, só pra descobrir que dá para sair em balanço também. Vai pular, faz um balanço, e volta na base, direto. Ticoi ticois, tum, tic, tic, tum, tic, tic, tum, tic, 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 tum, tic, 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 tum, tic, tic, tum. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pode ser sacada, pode ser balanço. Tchau, tchau. O principal é tentar a caminhada. Tum, tum. Dá um espaço. Tchau, tchau. Táima, táima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, olha aí, João Sabea na área Mais um movimento de avançado de samba para vocês Até hoje o papel invertido A gente já aprendeu a entrar no papel da caminhada O que a gente vai fazer? Fez a base Fez a caminhada A cabaleira agora vai Um na frente da dama, só que de costas, leva Ele vai fazer mais um tum A dama vai passar por cima da perna dele Daqui vai sair uma sacada Eu levo a dama para trás Traço para ela Nessa tratada eu vou entrar no S Passo no S Cheguei no S E me lembro de hoje Vamos aprender os balanços com o Tone O que a gente vai fazer Tome 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 Tchau, tchau. Tchau.